A reconstrução do seio ajuda a restaurar a aparência do seio depois de uma mastectomia. Pode ser realizada no ato da mastectomia ou algum tempo depois. Você e seu cirurgião escolherão que tipo de cirurgia reconstrutiva é a melhor para você. Suas escolhas irão geralmente incluir ou um implante sintético ou um dos dois procedimentos a seguir, utilizando seu próprio tecido para reconstruir seu seio, retalho do músculo grande dorsal ou um retalho do músculo abdominal, que também é chamado de retalho TREM. Antes do procedimento, uma linha intravenosa será administrada e você poderá receber um sedativo oral para ajudá-la a relaxar. Reconstruções de seio se dão sob anestesia geral. Você estará dormindo durante a cirurgia e será entubado através de sua boca e garganta para ajudá-la a respirar durante a operação. Para o retalho do músculo grande dorsal, seu cirurgião fará uma incisão na região toráxica, separar uma seção de tecido e enrolar o retalho no ponto da mastectomia. Um retalho miocutâneo transverso do reto abdominal, ou TREM, começa com seu cirurgião fazendo uma incisão na pele do peito. Em seguida, ele irá fazer uma incisão elíptica na pele, gordura e músculo da parede abdominal, ou, se não houver tecido suficiente no abdômen, na região lombar. Em seguida, o cirurgião deslizará o tecido por baixo da pele até o local da mastectomia para formar uma saliência no seio. Deve-se ter muito cuidado para manter o fornecimento de sangue à saliência reconstruída. Finalmente, seu cirurgião irá suturar a incisão na região toráxica ou abdominal. O procedimento de retalhos de tecido é semelhante, seja ele realizado imediatamente ou algum tempo após a mastectomia. O procedimento de implantes sintéticos, no entanto, depende do momento da reconstrução. Se você optar pelo implante no momento da mastectomia, seu cirurgião o inserirá imediatamente após remover o tecido do seio e suturar a incisão. Se você optar por fazer a cirurgia de implante mais tarde, sua pele pode ter que ser esticada antes da reconstrução ser realizada. Neste caso, seu cirurgião irá reabrir a incisão da mastectomia e inserir um expansor de tecido tipo balão. Após um período de algumas semanas, seu cirurgião irá esticar a pele e a pele do peito por meio de injeção de água salgada dentro do expansor de tecido. Durante uma segunda operação, seu cirurgião fará outra incisão, removerá o expansor de tecido, inserirá um implante sintético permanente e suturará o coste. Após a cirurgia, a intubação será removida e você será encaminhada para a área de recuperação pós-cirúrgica para monitoramento. Reconstruções de seio são normalmente procedimentos com internação e a maioria das pacientes permanece no hospital por um a cinco dias após a cirurgia. Assim que a saliência do seio estiver completa, você pode se decidir por ter seu mamilo e a auréola reconstruídos. Este procedimento é relativamente simples e pode ser realizado no consultório de seu médico em 30 a 60 minutos. Há diferentes tipos de reconstruções de mamilo, mas um tipo comum envolve a remoção do tecido de sua coxa interior ou orelha para criar uma pequena protuberância em forma de mamilo, a qual pode ser tatuada para melhor se encaixar ao mamilo natural e à auréola. Este mamilo substituto é preso à área central da reconstrução do seio. Agradecimentos de mamilo natural e à auréola.